Salve rapaziada, aqui quem fala é o Dizony Baby Salve família que é o LW na voz Nosso câmera David, salve David Salve David Tranquilidade, é nois, mais um react Daquele jeito Aí, tá preparado pra isso? Tá pronto pra isso Antes de tudo, se inscreve no canal nessa porra Deixa o like, compartilha Tá ligado? Só quem é humilde mesmo né mano, que vai fazer isso eu acho Os caras é recalque essa porra aí mano Mas não é ninguém na fila do pão parça Se inscreve no bagulho aí mano Segue nosso Instagram aqui também Segue o Instagram Vai passar aqui ó Entendeu? Nós vai reagir Dereck hoje, menar aí ó Entendeu? Menar, menar É uma mina, sei lá que porra que é Mas vamos escutar aí Oh Interessante 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 Agora já sei por que ele fala assim ó Eu também falo assim também quando toca o foguete Ó Já é galera Flumeza Ela gosta do meu drippy Ué 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 Por isso a voz fica assim ó Cadê? Ele canta com o Groove Mano Vai ficar pé de pão Pra sentar melhor Tchau Segue Tchau 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 Música 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 Mano, é que, sei lá, parça, que eu sou meio polêmico pra essa parada, tá ligado? Eu acho que eu sou meio polêmico pra comentar, eu acho que eu nem vou falar Fala logo de estar com medo, parça Medo do que, irmão? Então, fala então, caralho Tipo assim, estética ele tem, tá ligado? Ele sabe usar a estética a favor dele, tá ligado? Ele é esperto, ele inteligente Ele domina a estética Tá ligado? É, porque tem muita mano que não sabe Às vezes o mano tem muito mais talento Só que ele não consegue se encaixar na cena Com uma estética da hora que nem o mano faz, tá ligado? Porque eu já tô enjoado Tô saturado de ver a parada dele Sempre da mesma forma, tá ligado? E a forma que ele Fala as palavras, tá ligado? Parece que, tipo, mano Ele não sabe falar, tá ligado? Isso é verdade Não é? Parece que ele é lá fora aberto Sem maldade, irmão Sabe como você tá falando Sem maldade Aqui, ó Acabei de falar, mano Quando eu uso esse Groose aqui, ó A voz fica estranha, mano Você acha que ele usa Groose pra gravar? Não tem sentido, tá ligado? Usa, caralho É que ele acostumou usando Groose e falando Que é virar a voz dele Eu não acho Eu acho que é mania mesmo De fazer a parada dentro do estúdio E tá se replicando Eu acho que ele quer É, mano, tá ligado? Deixaram o nosso comentário lá do Igor É proposital isso daí Não, é Então, ué Isso que é o chato Que é proposital, tá ligado? É uma parada que ele já tá fazendo proposital E já tá ficando chato Tá saturado, tá ligado? E... Que nem eu tava falando Ele é o mano que se dá bem Porque ele sabe fazer uma estética boa Pro clipe dele, tá ligado? Ele se encaixa bem Agora tem mano Que faz um beat muito mais foda Uma letra muito mais foda Que é mais fácil de entender a mensagem